Tem uma polêmica aí rolando em Santa Catarina que o ND Mais trouxe aqui para o debate. Está aqui ó, ND Mais declarado inconstitucional, projeto que proíbe Halloween em escolas avança. E o projeto é do deputado Marcos da Rosa, que é aqui de Blumenau, já foi vereadora aqui em Blumenau, ex-presidente da Câmara de Vereadores também. A Bruna Zicor vai trazer mais detalhes de como é que está esse projeto, já foi aprovado pelos deputados estaduais ou ainda não, Bruna? Boa tarde. Oi Rodrigo, boa tarde para você, para quem está ligadinho no Balanço Geral, ainda não foi 100% aprovado, que ainda precisa passar por alguns procedimentos ali antes de ir para a votação na LESC. Mas vale lembrar, então, como você comentou, que esse projeto foi declarado inconstitucional no ano passado pelo próprio governo do estado de Santa Catarina. E agora, então, esse projeto que proíbe a celebração do Halloween em escolas públicas de Santa Catarina foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da LESC nesta semana, nessa aprovação um ano depois da proposição dessa pauta. De autoria do deputado estadual Marcos da Rosa, o projeto de lei que prevê essa proibição de qualquer evento, então, atividade didática, decoração ou celebração do Halloween, também conhecido como o Dia das Bruxas, nas escolas catarinenses. Esse deputado, então, usa como justificativa a decoração de Halloween feita em uma escola de penha no ano passado, que simulava um assassinato e teria assustado alunos da unidade e gerado, inclusive, reclamações. Esse projeto em questão chegou a ser considerado, então, inconstitucional, mas teve um parecer favorável da relatora Ana Campagnolo. Nesta terça-feira, os deputados presentes na sessão da comissão foram favoráveis ao parecer da relatora e aprovaram o projeto por unanimidade. Agora, então, como eu comentei, ele passa pela comissão de educação e cultura antes de ser enviado ao plenário da Alesc. Para você que, de caso, ficou um pouco mais curioso, então, para saber mais sobre essa polêmica, né, da celebração do Halloween em escolas de Santa Catarina, só continuar acessando a matéria do portal ndmais.com.br barra Blumenau, que você fica aí sabendo um pouquinho mais dessa polêmica aí, como a gente comentou, né, começou no ano passado, depois de uma decoração bem inusitada em uma escola no nosso litoral de Santa Catarina, né, Rodrigo? É, um caso pontual, né, ali em Penha, que a percussão agora até pode virar lei aqui em Santa Catarina, uma proibição de se fazer Halloween nas escolas. Obrigado, Bruninha!